Os fiscais do Procon Anápolis e do Inmetro fizeram uma varredura neste supermercado que faz parte de uma grande rede nacional. O foco? Fiscalização de balanças. Nós tivemos balanças que estavam lesando o estabelecimento comercial. Não houve constatação de balança lesando o consumidor. A fiscalização está mais abrangente e os produtos vencidos ou fora dos padrões de qualidade também foram vistoriados. Aí não teve jeito. De sessão em sessão, nada passou despercebido dos fiscais do órgão de defesa do consumidor e não demorou para que produtos alimentícios fora do prazo de validade fossem encontrados. O supermercado foi notificado e os produtos inadequados para o consumo apreendidos. Os estabelecimentos têm por praxe colocar os produtos que já estão vencidos ou próximos ao vencimento ali na primeira linha, para o consumidor já pegar e já colocar no carrinho. Então a recomendação do Procon é que você sempre esteja olhando a validade do produto, a aparência do produto, se o lacre do produto não está rompido, se a embalagem não está rompida. É outra situação de segurança para você e para a sua família. E o consumidor que ainda assim encontrar qualquer tipo de irregularidade ou entender que está tendo alguma lesão ao seu direito, ele pode, através do WhatsApp do Procon, que é o 3902-1365, encaminhar para a gente uma denúncia que nós vamos estar encaminhando a nossa equipe de fiscalização para checagem em loco.